apareceu em peso e ocupou todos os setores do estádio o que a gente vê é um tema de muita festa muito otimismo na arquibancada talvez até um reflexo desta noite tão agradável que nós temos hoje quem acompanhou as entrevistas nos últimos dias percebeu que os jogadores estão muito concentrados e com muita acima e sabe quem chegou? opa! fala galera do youtube muito boa tarde aqui quem fala é Renato jogando com mais um vídeo de PES 21 já vi que a gente chegou meio animado já meio... aqui vi que a gente está animado aí ó eita esticou a perna desarmou o adversário lá vem ele de novo passe pra frente é agora tá lá vi que a gente está se fazendo tô sentindo que esse jogo aí que segurança e que defesa aí que passinho agora sim eu tô me sentindo seguro hein a pressão tá vindo hein é São Paulo é São Paulo que é tempo aguardado hein e aí o 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 time conseguiu o contra-ataque, Grandal, jogou na frente pra ver o que dá, o Botafogo conseguiu ser a diferença, isso que é time, isso é que acertar o tempo do bote, o tempo do bola e acabou salvando o time. Ah, tudo agora é falta pra eles, não adianta. É ele que me fez falta, tive que fazer falta nele não meu amigo. É muito alto. Mas ele tentou. O que é isso? Isso aí é falta, o juiz confirma. Hihiiii! Ahhhh. Dá pra passar de ano é melhor. Hum, acreditei mas não fui. Nossa hein, São Paulo tá cheio, ah tá. São Paulo tá vindo hein. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Bate-me esse é o time da virada. Ai! Ele tirou na boa né, aí não é falta não né. Mandou a bola pro ataque. E ele perdeu o domínio da bola. Meteu um bico nela, lá pra frente. Ai! É, tá mesmo. Eu tinha que chutar pra fora da área, isso sim. Vamos criar, vamos criar uma situaçãozinha boa aí, vamos lá. Mandou um balão lá pra frente. Chegou bem, recuperou a bola. E o time parte em contra-ataque. Ah Renato, hoje tudo tá bem não hein. Tá mó a perra furada hein. Ai que furada que eu fiz. Eu hein. Que jogada foi essa hein. Acorda hein time, acorda hein. Que não faz leve hein. Um golzinho no primeiro tempo tá valendo hein. Um golzinho no primeiro tempo tá valendo hein. Um golzinho no primeiro tempo tá valendo ele. Um golzinho no primeiro tempo tá valendo. Um golzinho no primeiro tempo tá valendo os gols. Um golzinho no primeiro tempo tá valendo a altura de uma era importante pra lá. e isso o time tocou demais a bola mas não apareceu ninguém para tentar chutar o lançamento por entre a defesa e a lá eu acreditei é o gol e era o gol que a gente precisava hein E aí o que é isso cara e era o gol que a gente precisava não vai acabar já E aí tá bom tá bom tá bom primeiro tempo bora 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 e a bola rola novamente com 0 a 0 ainda no placar o opa que beleza e lá vem a ganhou por cima a mentira Putz O treinador foi muito criticado Depois do resultado passado Até o filho da minha mãe sabia Que não ia dar certo E foi o que aconteceu E levou demais e o resultado a gente viu O Brenner está livre na ponta E isso, não acredito que eu abri Linda, goleiro Linda, 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 linda Ó, ó Então vamos ver se vai fazer isso mesmo Isso Ah, é a mesma coisa de sempre Olha em quem, olha em quem Olha em quem Ah, Daniel Alves Pare de rolar Dandam Sai daí, Dandam Dani Alves Dandam O fraco do Dandam Ih Não, só que não A intenção dele foi boa Só jogou longe pra caramba Longe pra burro Deixa eu ver Deixa eu ver Vamos lá Tô achando que o meu time tá meio Não, tem que não Caraca, cara Substituição Vai ter sangue novo em campo Ih, apertei Até deixar pra ver quem era Caraca, sério que a fã do 0x0? Não, tem que sair um gol Vamos mudar a tática Vamos mudar a tática Vamos ser mais ofensivos Vai, 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 vai O que? O que? Acabou Olha lá O que que eu falei É só ofensiva Vamos fazer ofensiva Vamos Vamos fazer assim que ele funciona Olha lá, pô Acabou Eu hein Olha a jogada Abriu Eles começaram a voltar Lançou Foi a oportunidade Bateu no pé dele Olha, que cor injetou Igual foi de sal Pô, Chico foi de sal Quer dizer, Chico foi de bolha de areia Dá aquela levantadinha E já chuta Mentira Ah Falei com a defesa Falei com a defesa Eu vi Eu vi esse gol, cara Eu vi Sério, eu vi o gol E eu tava vendo esse gol saindo Ali Caraca Quero o lance Troquei o jogador E deixei, ó O outro passou tranquilo Eu deixei ele dar o passe Sozinho Sozinho Agora vai ter que dar uma trocada Esse é o time que não bobeia Tomou um gol Mas em menos de 5 minutos Foi lá e fez o dele Aaaaaaaiiii Aaaaaaiiii Só se tu chegar agora no milagre Ih, olha o zagueiro, cansadão Caralho, olha Ainda bem que ele é família, hein Faz isso comigo não, ainda bem que ele conseguiu, né Caralho, eu peguei a bola e perdi a toda hora Ainda bem que ele conseguiu perder Substituiçãozinhas, substituiçãozinhas Ah, e passou Perdiu, hein Ele não é rápido o suficiente ainda, esse jogador Ah, aí não Caraca, mentira A bola passou e ele chutou Eu apertei o quadrado, qual é Ah, apertei o quadrado sim, cara Ah, eu apertei o quadrado, mano Caraca, era o gol dele Eu apertei o quadrado, era o gol dele Cara, aí o Flamengo vai e ganha Aí chega perto de mim, cara Olha lá, contra uma Ai, ai Olha lá, empatou de ponto Brincadeira não, mano Dois empates Ah, eu apertei o quadrado, né Olha aí Olha aí, tá acabando as renovações, hein Ah, eu apertei o quadrado, né Pronto, já foi Então é isso, gente Eu vou fechar o vídeo por aqui No próximo a gente continua Não deixe de se inscrever no canal Clicar no sininho Compartilhar o vídeo Dar aquele like E fui E fui E aí